Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos mostrar um vídeo disponibilizado pela Marinha do Brasil, do primeiro lançamento do Sarp-E Scan Eagle. Mas aproveitem esse momento para se inscrever e acione também o sininho de notificação para ser informado quando nós publicamos um novo vídeo e curtir os nossos vídeos caso você goste dos nossos conteúdos. Se sentir no coração de nos ajudar ainda mais, pode fazê-lo clicando no ícone valeu como é mostrado na tela. Muito bem, o lançamento foi realizado pelo primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas no dia 27 de junho. Esse foi o primeiro lançamento da aeronave Scan Eagle e foi realizado na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Sarp-E realizará atividade de inteligência, vigilância, reconhecimento, ampliando as capacidades operacionais das forças navais. O primeiro sistema da Marinha foi recebido pelo núcleo de implantação do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas em março desse ano, 2022. Eu vou deixá-los agora com um vídeo. Fiquem observando a maneira de lançamento do drone na rampa e a maneira como o drone é resgatado posteriormente. E aí 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 Se vocês assistiram até aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Se inscreva no canal.